Neste fim de semana, o projeto Justiça no Bairro mobilizou a população de Rolândia e região. Desde as 9 horas da manhã de sábado, o Poder Judiciário, Sistema Fê Comércio, Sesc Senac Paraná e a Prefeitura de Rolândia realizaram diversas ações na Faculdade Paranaense FACAR. Os atendimentos proporcionaram a conciliação por meio de audiências prévias em inúmeras áreas do direito. Também houve ações nas áreas do divórcio, alimentos, guarda e responsabilidade, reconhecimento de paternidade e de maternidade, união estável ou dissolução, DNA, retificação de registro civil, interdição judicial e também orientações preventivas de saúde e outros serviços de interesse do cidadão. Para encerrar o evento, aconteceu pela primeira vez em Rolândia o casamento civil coletivo, com a participação de 140 casais. O evento hoje aconteceu o dia todo aqui na região de Rolândia. A gente começou com atendimento de sócios jurídicos na FACAR, então houve várias audiências durante o dia, na área da família, na área da infância, juizado especial. E hoje a gente está encerrando o evento com o casamento coletivo. Hoje a gente teve 145 casais inscritos, mas hoje no total vieram 143. A gente é uma alegria imensa ter esses casais aqui, poder dividir esse momento com eles, um momento tão especial. É um evento que demanda muita organização, muito cuidado, né, Amanda? Porque inclui muitas coisas, as ações na FACAR, até aqui mesmo, muita gente envolvida. Sim, é uma equipe de mais ou menos 200 pessoas. O evento é uma parceria entre a Prefeitura Local, Tribunal de Justiça e o SESC, Londrina Aeroporto. Então foi um trabalho bem grande que foi feito aqui na região hoje. Para realizar a celebração, estavam presentes a juíza Nayara da Vara da Família, Gilberto Mensato, gerente executivo do SESC Aeroporto, a pastora Salete Fonseca, o presidente da Câmara de Vereadores de Rolândia, Alex Santana e o prefeito interino, José de Paula Martins. Um evento fantástico, né, consagra-se o município dessa vez. É um grande mérito para o município, para o judiciário, o SESC, as pessoas que têm lutado e organizado. É o primeiro, não vai ser o último e não vai ser o único também. Nós, com o grande sucesso desse dia, com certeza virão outros dias como esse. E nós estamos felizes, porque Deus tem nos abençoado, que as coisas boas têm acontecido em nossa gestão, em nossa administração. Então Rolândia realmente dá um passo gigantesco, com 143 casamentos, portanto, nessa tarde. Nós estamos felizes e quero parabenizar todos esses casais, que eles tenham realmente felicidade, bênção de Deus, alegria e paz. É isso que Rolândia precisa, alegria e paz. E esses casais, a partir desse momento, estão felizes, alegres e o município também. É um evento maravilhoso, não só aqui do casamento coletivo, que é um dos ápices do projeto, que é fazer com que esses casais, que já vivem com a sua esposa, mas que não têm o documento, a lei faculta esse direito e eles vieram aqui, 143 casais, e através da justiça, hoje estão casados, legalmente constituídos e podem continuar a vida com a família. E eu acho que são exemplos que a gente tem que colocar aí, e exemplos que são fantásticos para toda a vida. E também tem casais que estão se casando hoje. Então isso faz com que a gente fique mais feliz ainda. Como eu comentei agora há pouco, a questão da instituição família ser reformulada, ser fortalecida, ser constituída nessas bases, não só da lei, como da fé também. E aí lá na FACAR nós tivemos todo aquele trabalho durante o dia todo, com as audiências, enfim, cada um procurando os seus direitos, com os serviços também que são oferecidos. E aí a gente atendeu um público muito grande de Rolândia. Alguns casais que participaram do casamento coletivo já moravam juntos, mas este não foi o caso do casal Ruth Barros e o noivo Juarez Viares. Os dois apenas namoravam e na noite de sábado finalmente celebraram a união e passaram a ser marido e mulher. É uma data que eu sempre esperei que acontecesse, né, e chegou o momento, pessoa certa, estamos aí. Não moravam juntos ainda? Estão casando hoje e a partir de agora? Isso. É, aí, se gostamos, assim, aconteceu um sentimento, assim. Namoraram quanto tempo pra casar? Ia fazer três anos agora, no final do ano. Faz três anos. Quando você viu aí que aconteceu o casamento coletivo, já sentiu o interesse de participar? Sim. Sim. Você gostou? Como que foi a organização aqui pra vocês? Gostei. Gostei, sim. Estão bem organizados? Estão de parabéns. E estão muito felizes? Feliz, né? Agora é festar. Além dos noivos, a concentração dos convidados também foi grande e todos acompanharam cada detalhe da cerimônia. A técnica social do SESC, que foi o órgão responsável pelo casamento civil coletivo, afirma que é gratificante poder participar de momentos como este. Sim, a gente sabe o quanto é difícil hoje realizar um casamento. A gente sabe que isso é um sonho de muitos, né? Então, eles têm esse momento de ter essa oportunidade de realizar isso gratuitamente. Então, pra eles é muito significante. É gratificante pra vocês que organizam? Claro, muito. Bastante. Que a gente acaba sendo, assim, agraciado não só por Deus, mas agraciado pela receptividade e pelo carinho que o povo de Rolândia teve para com o projeto. Saio daqui extremamente feliz e com a certeza de que gostinho de queremos mais.